Eu vou dar aqui! Eu vou dar aqui! É isso aí! Não dá pra andar agora Dá pra andar, mas você vai andar aqui não Ei! Ei não! Ei! O horário mesmo é 4h 4h é... Não, não, não! Qual que é o seu trabalho? 10h9 hein! 10h9 hein! Bem-vindo para a minha casa. Peraí, eu errei ali. Ó, o traffic wave aqui, ó. Desia, São Paulo. Valeu! O que é isso? O que é isso?